Bom dia, gente! Hoje eu vou gravar um vlog bem legal pra vocês, um vlog bem real, tá? Então, tô acabando de levantar, vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês, espero que vocês gostem. Então, eu vou começar pelo começo, claro. Primeiro eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal se você ainda não for inscrito. Deixa aquele like no vídeo e comenta aí se você curte esse vlog, curte o vlog e deixa qual tipo de vídeo você quer aqui embaixo, tá? Então, vamos começar o vlog de hoje, eu vou começar mostrando pra vocês um pouquinho do café da manhã. Vou mostrar hoje lá no cantinho de gravação, vou mostrar como que tá ficando o cantinho, tá ficando bem bacana, vocês vão amar. E é isso. Bom, gente, agora eu vou passar o café da manhã, né, pra tomar café. E eu também vou tomar meu anticoncepcional. E é isso. Vida que segue. Café pronto, agora eu vou arrumar a mesa aqui pra gente poder. ету make, eu acho que estou ficando bem bacana. Olha a minha roupa, tudo por favor. 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 Tem marrom, não? Eu gosto de arregar, então. Eu gosto de cachorrinho, eu gosto de ficar quietinho. Bem, gente, então eu vou comer esses dois pãozinhos de queijo com a língua de sogra e cafezinho com leite. Nenê, vamos arrumar esse cabelinho, nenê. Sem! Tirar esse pijaminha, nenê. Uau, parabéns. Gente, então, bora fazer a tarefa. Começou o vídeo. Desenha aí. Simão, como é que você para a sílaba, Nenê? S, I, C, Mão. Então, C é uma sílaba e mão é uma sílaba. Mão. Isso, então você vai só fazer isso aqui, ó. Faz aí. A outra é saída. Bom, meninas, agora eu vou terminar o meu almoço. Só tá faltando eu fazer uma carne. Então, vou fazer a carne nessa panela aqui da Y-Fry. Philips Valita. Essa panela aqui é aquela de pressão que faz vários tipos de comida diferente. Eu amo. Ela é muito prática. Bom, aqui eu tenho uma saladinha. Fiz alface com tomate. E aqui eu já tô preparando o almoço da Estéca. Ela vai almoçar e vai pra escola. E é quando eu realmente começo a gravar. pode estar no Instagram. Oi. Oi. Carne. Nossa salada. E o tomate. A minha escola que eu vou colocar aqui, ó. Gente, tá aqui? Gente, olha tudo que eu vou levar aqui pra escola. Olha aqui. Eu vou usar a vida de arte. O macho. E esse é o dia de hoje que eu vou levar aqui. Bom, tchau. Boa aula. Bom, gente. Eu tava aplicando esse produto aqui, ó. O Socorro Capilar da Salon Line, tá? Esse aqui foi R$ 12,35. Vem dois produtinhos. É um kit salva cabelos de reconstrução. Vou resenhar pra vocês no canal. E eu tô com ele no cabelo, o passo 1, que é tipo um olhinho em creme. Aí você tem que deixar ou 20 minutos pra cabelos finos, ou 40 minutos pra cabelos que estão mais precisados de reconstrução. E no máximo, uma hora, tá? 40 minutos, uma hora. Então, enquanto faz, enquanto ele age no meu cabelo, eu vou assistir aqui. Eu vou mostrar pra vocês qual a série que eu tô assistindo no Netflix. Eu tô maratonando essa série aqui, ó. Ponto Cego. Chegou os novos episódios dela. E eu tô maratonando ele. É a temporada 2, se eu não me engano. Essa série foi lançada ano passado. Ó, tô no capítulo 3. Vai. Saúde. Saúde. Bom, vamos apreciar aqui. Tô apreciando. Ok. Eu tenho uma esposa muito gostosa. Dinastia. Saiu a terceira temporada. Tá arrasando. Gente, pensa quanto episódio mara que veio dessa vez. Chegou da escola, tá ali mexendo no celular, chupando um pirulito. E o meu crochê tá lá do lado. Amores, olha quem tá de iluminação nova. Wig light. Tem algumas luzes amarelas. E quatro amarelas. E quatro... Aí eu desativei essa aqui pra ver se melhorava. Porque tava muito claro. Enfim, deixa eu começar o vídeo. Gente, agora eu vou gravar. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que funciona. Geralmente, eu ligo a Wig light e a câmera. Sento em frente a ela e gravo sozinha, tá? Às vezes, o meu marido me ajuda na câmera e tudo mais. A iluminação aqui não tá legal porque a iluminação bota pra cá. Oi, pessoal, vou ficar de roupa. Tá vendo? Aí aqui tem minha câmera e a Wig light. Então, eu vou deixar vocês vendo um pouquinho. Eu vou fazer agora as fotos que provavelmente vocês já devem estar vendo aí no YouTube e nas redes sociais. Olha aqui, meu vestido, gente. Bom, então, agora voltando pra esse ângulo aqui. Já preparei aqui um pouco o cenário. Aquele quadro, gente, tá caindo, mas ele vai ficar assim. Porque eu não vou ter tempo de sair. O brinco que eu queria usar era esse. Só que... Eu não tenho bundinha pra ele. Eu não tenho bundinha. Então, agora eu vou gravar. Vou fazer as fotos bem rápido. Porque era o jogo que você tava caçando? Esse daí que é o original. Isso pra ela. Ele é sem vergonha. Nossa, perdeu. Foi lá pra lá encontrar isso. Você não esperava. Como é que é o nome do jogo? Super Mario. Super Mario. Não, eu esqueci. Super Mario. Super Mario. All Star. All Star. É massa. Muito massa. Vai ficar jogando aí. Vai ficar jogando. Legal. Já perdeu. É difícil, né? É difícil, né? É muito difícil. Vai, Sté, desconcentra. Mostra pro pessoal que você sabe jogar. Tá. Ela tá esperando o bichinho lá embaixo. Vai. Meu jogo favorito. Cuidado, Sté. Tchau. Tem dois, hein? Uhum. Nossa. Relaxa. Ainda vai. Passou. Calma. Calma. Eu não peguei o bichinho. O que aconteceu, neném? Você tinha que ficar de boa. É porque a gente pegou um bichinho aqui e aí tem um bichinho dentro, uma roupinha. Já, pai? Vai. Bom, gente. Então agora nós vamos abrir o colchão, tá? Vou pegar aqui uma coisa pra gente abrir e eu vou mostrando pra vocês aí. Então a gente tem o travesseiro também, como eu acabei de falar, tá? O travesseiro tem a mesma tecnologia do colchão, só que o travesseiro não faz massagem. O colchão, sim, faz massagem. Então vamos lá abrir esse colchão? Sim. Ó, esse é o controle da massagem, tá? E aí aqui você programa. Ele faz quatro tipos de... Ele faz massagem em quatro lugares. No centro das costas, no começo das costas, nas coxas e atrás das coxas. E aqui, ó, nas panturrilhas, tá? Isso daqui você fixa perto da sua cama. Na verdade a armação da minha cama tem até um furinho que já vem pronto aqui. O que se brincar é pra isso. Dá pra encaixar aqui e aí você coloca ele lá. Então vamos ver se dá que liga aqui. Olha. Eu quero deixar essa cama todo dia, ó. Na caixinha. Esses buraquinhos aqui você usa pra passar o fio do controle, tá? Ele cabe tranquilo, tá vendo? Uau, que bonito, hein? Eu também vou ficar assim igual a você, hein? Tampou, pronto. Agora é só forrar o colchão E curtir a massagem Ai gente, é muito gostoso, delícia É mesmo, é uma delícia Bom gente, aproximei Pra mostrar pra vocês o controle Ele é bivolt Esse colchão, tá vendo? O controlezinho tá aqui na minha mão E aqui tem um botãozinho de desligar Aqui é pra frente e pra trás Pra aumentar ou diminuir Aqui o ponto bilateral Aqui é a energia quântica Bora lá, voltar pro vídeo Então, ó, aí aqui aumenta Aqui aumenta, aqui diminui Aqui tem as funções E aí você vai colocando as massagens Que você quer Ó, aqui você liga a energia quântica Ó, ligou A gente tá vendendo na promoção A gente vende de 4.500 até 4.200 E aí você economiza muito Porque na concorrência é 10, 15 mil reais, tá? Então, ó, eu quero mostrar aqui a função Que eu não apertei na função Pra vocês verem, né? Ó, quando você aperta a função Ele vem aqui na potência Na dinâmica e no tempo Tá? Ó, vai na potência Pera aí Tá na potência, né? Então aí você pode aumentar aqui, ó Tá vendo? Aumentar ou diminuir E é isso Aí você programa aí A massagem que você quer E o tempo você pode aumentar também 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos 30 minutos, 45 É o máximo 45 minutos Esse colchão, essa tecnologia Te ajuda a chegar no sono REM mais rápido Que é o sono que descansa, tá? Aquele sono que te deixa mais relaxada Aquele sono profundo Porque às vezes você dorme Mas você não consegue descansar Você acorda e fala Ai, nossa, eu não dormi nada Tô totalmente cansada Tô pior do que o que eu tava Quando eu fui pra cama O que que acontece? É porque você não conseguiu atingir o sono REM Então pra você atingir o sono REM Esse aparelho te ajuda Em menos de 10, 20 minutinhos Você dorme muito rápido Gente, muito rápido E gente, não sei se vocês já sabem Mas esse colchão é da marca Clube Multinível, tá? Meu esposo, ele é gerente nessa empresa Ele é representante E ele trabalha com isso Com essas pulseiras bioquânticas Que tem a tecnologia bioquântica Que faz um tratamento Uma limpeza no seu organismo, tá? É muito, muito legal Depois eu vou trazer um vídeo Sobre esses produtos terapêuticos, tá? E vou trazer ele também Pra ele falar um pouquinho mais pra vocês Bem, gente, então foi isso Esse foi o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like no vídeo Porque ajuda bastante Comenta aí se você tem Um colchão maravilhoso desse de massagem Ou se você gostaria de ter Tem que tirar essas caixas Que ainda estão aqui Beijo grande Manda beijos, tem Até o próximo vídeo Tchau Tchau